Muito obrigada Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, nós acompanhamos evidentemente as preocupações aqui trazidas pelo projeto de resolução dos verdes e apresentamos também uma iniciativa legislativa no mesmo sentido e o sentido é da urgência da requalificação da via férrea do Algarve. Com todos os argumentos que possamos aduzir, é uma linha que tem mais de 2 milhões de passageiros por ano, mas em que de uma forma insólita os 140 km que percorre na transversal nunca são feitos em menos de 4 horas de viagem. Há troços obsoletos, há estações, há plataformas que não têm as condições mínimas, é uma linha com falta de segurança em inúmeros aspectos, desde a ausência de votações em muitos dos troços desta linha até ao facto de continuar a ter passagens de nível sem guarda, o que é preciso evidentemente alterar rapidamente. É preciso construir passagens superiores, é preciso fazer a ligação desta via ao aeroporto, é preciso dar-lhe o seu arco internacional e estabelecer também a articulação com a Andaluzia, é preciso que a eletrificação seja efetiva para todo o traçado e que a resposta seja uma resposta ajustada às exigências da população e da economia. É nesse sentido que é também prioritário que os comboios diretos entre Vila Real, Santo António e Lagos possam ocorrer e sobretudo que os horários sejam horários ajustados às exigências da circulação e também à articulação com os comboios de longo curso. acho que este aspecto merecerá certamente a atenção dos partidos da maioria, nomeadamente porque ele é determinante não só para a economia regional, como sobretudo para o facto de nós nos convidar a refletir sobre o castigo que a população do Algarve tem sofrido relativamente aos seus direitos de mobilidade. E eu quero recordar-vos que para além dos aspectos que já aqui apresentámos, de dois grandes troços, como o troço de Tunos Lagos e Faro, Vila Real, Santo António, que continuam a aguardar a requalificação e a modernização essenciais, eu quero recordar-vos que esta é a região que foi assolada por uma injustiça brutal, que é da introdução de portagens na via do infante e dizer-vos que por isso o Algarve se encontra, quer no plano da economia, quer no plano do direito da mobilidade das suas populações, duplamente castigado. Por esta realidade, pela injustiça das portagens e pelo facto de não ter uma via férrea que responda aos direitos essenciais da população e às exigências da economia. E é por isso que trazemos esta iniciativa a debate, aguardando que PSD e CDS, que os partidos da maioria, assumam a responsabilidade perante a urgência da requalificação desta via férrea.